Gravando com o atacante Thiago Reis. Thiago, a primeira pergunta. Thiago, com duas semanas de trabalho com o Paulo Baier, o que mudou para você especificamente? Se é que mudou? Ah, com certeza a chegada de um treinador novo, mexe muito com o grupo, todo mundo está querendo mostrar um pouco mais. Fico contente porque ele tem uma trajetória linda no futebol. E tem duas semanas, mas a gente já está pegando o jeito de jogar, o jeito que ele quer que a gente jogue. E se Deus quiser, a gente vai fazer um excelente campeonato brasileiro aí da Série C. Próxima pergunta. Thiago, o que vocês esperam nesse jogo contra o Confiança? O torcedor quer saber, dá para fazer três pontos lá? Você joga sábado? A nossa ideia é a gente sempre buscar vitória. É um jogo fora de casa. Nosso time está bem empenhado em busca da vitória. Principalmente buscar esses três pontos depois desse empate em casa contra o líder. Então a gente vai bem focado na vitória e fazer um grande jogo lá contra o Confiança. Thiago, depois de um começo muito bom na Série C, com três gols marcados, você não conseguiu mais se firmar e foi envolvido nesse rodízio, na posição de centroavante com o Lucas Delgado. Já são cinco jogos seguidos que você não consegue marcar gols. Isso tem te incomodado? Por que tem sido tão difícil para o Botafogo emplacar o centroavante? Ah, eu sigo trabalhando forte. Aqui tem uma concorrência forte também no Botafogo. Fico feliz de ter feito os três gols, mas estou buscando fazer mais e trabalhar forte. São quatro jogos titular, três gols, mas vou continuar buscando o meu espaço, vou continuar trabalhando forte e se Deus quiser os gols vão lutar a sair. A última pergunta. Thiago, você chegou a figurar entre os principais artilheiros da competição. Perdeu titularidade no time. Como está seu momento no Botafogo? Eu sigo trabalhando forte, fico feliz de ter jogado o último jogo. Aqui tem uma concorrência muito forte pela titularidade, então eu sigo buscando o meu espaço. E se Deus quiser os gols vão voltar a sair, nosso time vai voltar a vencer. E quero ajudar o Botafogo nessa sequência desses 19 jogos para a gente subir e estar na Série B ano que vem.